Hoje, no Pulsar das Freguesias, a voz de Trás-os-Montes vai dar a conhecer uma freguesia dinâmica e próxima da população. Comigo tenho Hélder Afonso, Presidente da União de Freguesias de Molçózio e Lamares, desde 2017. O seu objetivo foi sempre acrescentar valor à freguesia e é disso que vamos falar hoje. Boa tarde, Hélder. Antes de mais, obrigada por esta conversa. Muito bem, Molçózio e Lamares uniram-se há uns anos. Que características destaca nesta freguesia e quais são os principais aspectos que tornaram esta freguesia mais rica com esta união? Antes de mais, obrigado, boa tarde. É sempre bom que a imprensa local destaque aquilo que fazemos de bom nas nossas freguesias. Portanto, a União de Freguesias de Molçózio e Lamares surgiu através de decreto em 2013. Foi uma união, julgo, já não foi no meu tempo, mas julgo uma união pacífica, uma união que está neste momento solidificada. E é disso que nós queremos falar e é disso que eu quero abordar na questão da nossa freguesia da União de Molçózio e Lamares. Conforme podem ver pelo bonito painel que aqui temos, que foi aquilo que referiu. Eu, quando tomei posse e quando me candidatei, foi transformar o Moçózio numa freguesia dinâmica, numa freguesia capaz de implementar e ter mais e melhores serviços. E como eu costumo dizer sempre, que é um chavão que eu uso, é acrescentar valor à nossa freguesia. E acrescentar valor não é só trazer serviços, é também trazer serviços e solidificar as pessoas, trazer pessoas para a nossa freguesia. Trazer gente que possa ter trabalho, ter os serviços e ter disponibilidade para nos ajudar também a crescer enquanto freguesia. Muito bem, como disse bem, acrescentar valor e dar vida à própria freguesia. Foi esta a principal responsabilidade quando assumiu este cargo juntamente com a sua equipa. O que é que tem sido feito nesse sentido, para cumprir este objetivo? Portanto, desde que nos tomamos posse enquanto Presidente de Junta, tentei sempre trazer para a nossa freguesia novos serviços, como lhe disse. Temos o Espaço Cidadão, onde fazemos cerca de 200 serviços. Podemos fazer 200 serviços, mais do que isso. Estamos a falar de cartão de cidadão, renovação, alteração de morada, pedir certidões de nascimento, todo o tipo de certidões que vão ao encontro das necessidades da população. Temos depois os CTT, também o Balcão dos CTT. É um balcão rigorosamente igual àquele que existe na Carvalha Rouge, em Vila Regal. Um balcão onde as pessoas podem encomendar, mandar encomendas, podem receber os vales de reforma, pagar luz, pagar água, pagar telefone, mandar encomendas em CTT Express. Tudo que seja serviço dos CTT, nós temos toda essa resposta. Há cerca de um ano, como lhe disse, eu, todos os dias, apesar de estarmos em confinamento, eu todos os dias vim a trabalhar para a junta de freguesia. E as pessoas diariamente ligavam-nos ou a pedir certidões, a pedir declarações, a pedir a questão da entrega da medicação, também foi da nossa responsabilidade durante a pandemia. E eu, naquele momento, pensava, mas como é que nós vamos fazer, se a pandemia não vai terminar tão cedo, como é que as pessoas vão, durante um, dois, três anos, conseguir fazer pagamento de serviços, conseguir renovar o cartão de cidadão, conseguir ir aos CTT, conseguir marcar as consultas. Portanto, toda esta dinâmica criou, então, a oportunidade para, junto das entidades estatais, portanto, junto da IAMA, da Agência da Modernização Administrativa, e junto dos CTT, e junto de outros organismos, pedir, perguntar, dizer que estávamos disponíveis, para que a junta de freguesia fosse abordada para a instalação. E vou-lhe dizer, todos os serviços que foram pedidos, tudo o que foi pedido está à vista, todos os serviços nos foram concedidos. porque a mais-valia de ter serviços descentralizados e mais, para uma junta de freguesia da nossa dimensão, como é Monsós, somos a maior freguesia rural, ter estes serviços todos disponíveis, faz com que a nossa freguesia se torne grande, portanto, se torne a maior em termos de serviços, mas isso também não está em causa, ser maior ou mais pequena, atenção, não quero fazer disto bandeira, dizer que somos a maior, não. Queremos, sim, ser grandes e crescer na questão da proximidade com a nossa população. Estes serviços não estão só à disposição dos residentes em Monsós ou Lamars, ou nos 26 lugares que a freguesia agrega, ou seja, quem precisar pode dirigir-se à sede e tratar de uma série de assuntos. Portanto, isto é um espaço de cidadão aberto a toda a população e muito capaz de prestar bons serviços, que é isso que nos interessa e, acima de tudo, servir a população, servir a população mais idosa. Nós somos também, apesar de sermos uma freguesia grande, a maior freguesia rural, mas também somos uma freguesia muito envelhecida e isso acaba por criar aqui também alguns constrangimentos à nossa população envelhecida, que não tem transporte, que muitas vezes não tem familiares que lhe prestem essa ajuda. Nós estamos a levar 5, 6 pessoas por dia à vacinação também, à vacinação Covid. As pessoas vêm ter connosco e nós vamos levá-las à vacina. Muito bem, Hélder. Estamos aqui também num sítio emblemático de Monsós, onde mesmo aqui ao lado se localiza o túmulo de Abado Monsós, e onde aproveito para lhe perguntar, uma vez que já falamos desta panóplia de serviços que os residentes e não só têm à disposição, a freguesia também está muito próxima dos idosos e das crianças. Que tipo de apoios e atividades é que são promovidos pela Junta de Freguesia no sentido de auxiliar ou facilitar mais a vida tanto às crianças como aos idosos? A freguesia de Monsós tem esta qualidade, temos muitos idosos, mas felizmente também temos muitas crianças. Na questão dos idosos, nós temos um protocolo com o Centro Social e Paroquial, temos os chamados Centros de Convívio, onde nós diariamente, antes da pandemia, neste momento estão suspensas, em breve iremos retomar, em que temos os Centros de Convívio, onde os idosos vêm para uma antiga escola do primeiro ciclo e estão com dois colaboradores, dois técnicos, ligados à psicometricidade e à educação física, à ginástica, e também aos trabalhos manuais, onde diariamente fazem vários tipos de trabalhos manuais, portanto, para desenvolver também a psicometricidade. Depois, temos ainda uma vez ou duas, anteriormente eram duas, mas agora, em princípio, só vamos ter uma, piscinas, também levamos os idosos já às piscinas municipais, um protocolo que também temos com o município, onde os idosos também se sentem um pouco à vontade, embora ali com algumas inibições inicialmente, mas que a questão da piscina tem corrido muito bem. Depois temos também passeios com os idosos, infelizmente, já vai para o segundo ano, não tem sido possível, como referi, mas logo que seja possível iremos retomar todo esse apoio. Nós temos um centro escolar com cerca de 250 crianças, do pré-escolar ao quarto ano, fazemos diariamente o transporte das crianças, onde o autocarro, portanto, onde o transporte coletivo, não as consegue ir buscar, portanto, nós temos aldeias em que não vai lá um autocarro, portanto, por razões várias, e fazemos esse transporte de crianças diariamente. Portanto, no apoio aos idosos fazemos o transporte, no apoio às crianças fazemos o transporte, e tivemos também, até 2019, os espaços em que faziam a ocupação dos tempos livres, outros, que eram os campos de férias, que infelizmente, já no ano passado e este ano ainda não sei, fazíamos atividades e fazemos atividades com eles, portanto, pagam a parte da alimentação diariamente, e depois cerca de 50, 60 crianças no nosso campo de férias diariamente. Sei que também esses espaços escolares ou de atividades extracurriculares, muitas vezes, funcionam em horário alargado, o que facilita muito a vida dos pais. Também. Portanto, o chamado apoio à família, em colaboração com o município, nós conseguimos que crianças, ou que pais que não tenham possibilidade de vir buscar as crianças, fiquem no estudo, fiquem no apoio, até às 18, 19 horas, vai depender também de cada pai. Muito bem. Refletindo sobre aquilo que nos foi contando, até agora é evidente a aposta na criação de soluções para a população. Será esta uma freguesia com uma grande necessidade de apoio social, ou será antes esta a grande finalidade da junta de freguesia? Muito bem. Uma questão pertinente, que eu gosto de abordar sempre, com toda a frontalidade. Nós, em termos de área social, somos uma freguesia com algumas necessidades, ou com bastantes necessidades. Em primeiro lugar, nós não temos nem valência de creche, nem valência de herpe, portanto, estrutura residencial para idosos. Portanto, isso acaba por ser uma grande lacuna também da freguesia de Moçós. Sendo eu presidente da maior freguesia rural, querendo eu acrescentar valor à minha freguesia em termos de todos os serviços, falta-me esse serviço. Claro que não é da competência da junta ter serviços de creche, ou ter serviços da parte dos idosos, de lar para os idosos. Mas a junta de freguesia pode ser aqui um motor, respondendo às duas questões em simultâneo. Por um lado, nós não temos uma creche, os pais que precisam de deixar as crianças, ou deixam coerços familiares, ou deixam normalmente em outras creches do concelho, e idosos também não temos lar onde as pessoas muitas vezes nos procuram, porque somos uma freguesia envelhecida, e nós não temos solução. Temos sim, com o Centro Social e Paroquial, apoio domiciliário, mas é um apoio domiciliário que praticamente a pessoa fica em casa e fazem a higienização, a roupa, lavagem da roupa, alimentação. É um serviço bom, atenção, é um serviço muito bom, mas não é o suficiente. Por um lado, os idosos necessitam sempre de uma supervisão. A junta tem essa vontade, tem essa ansiedade, tem essa motivação para também criar condições à população com uma creche e também com um lar de idosos, porque aí sim completaria tudo aquilo que é a nossa função. Por um lado, atrair crianças, ter crianças, ter jovens e, por outro lado, também proporcionar uma vida saudável aos nossos idosos. E agora, com vista para aquele que é o palco de uma das rumarias mais conhecidas de Portugal, a Senhora da Pena, aproveito para perguntar, esta é uma freguesia também muito rica em história e cultura. Que rumarias e festividades são vividas afincadamente pela população? É a freguesia de Monssoge e Lamarge, é uma das freguesias que todas as aldeias praticamente têm a festa, a chamada festa de verão. Claro que a rumaria da Senhora da Pena é aquela rumaria quando termina no segundo fim de semana de setembro, quando praticamente já não há grandes rumarias em outros sítios. Nós então fechamos com chave de ouro, como eu costumo dizer. No segundo fim de semana de setembro, sempre sexta, sábado, domingo e segunda, temos a nossa grande rumaria. Tipicamente toda a gente conhece a Senhora da Pena pelos seus andores enormíssimos, cerca de 23 metros. Aliás, o ano passado quisemos fazer, quisemos e fizemos a candidatura às Sete Maravilhas, não conseguimos chegar à final, como seria o nosso desejo, ficámos pela semifinal, já valeu a pena, já valeu a pena também a divulgação, valeu a pena também dar a conhecer um pouco das nossas tradições. Mas a Senhora da Pena é uma das maiores rumarias. Depois temos as pequenas festas das aldeias, temos aquelas festas desde o início com o São João, que é a paróquia de Lamares, que é também uma festa rica em tradições, até pela questão do São João. O São João, quem conhecer, e conhecemos a história e as lendas de São João, e Lamares tem também essa... É sempre vivido com muita alegria e muita diversão. Sim, sim, essa lenda e essa história muito afincada. Depois temos a Santa Sofia, Santa Margarida também em Gaxe, temos a Senhora da Ajuda em Sanguinhedo, a Senhora dos Remédios em Jorjais, a Senhora das Esperanças em Cigarrosa, a Senhora de Guadalupe em Ponte, a Senhora do Pilar na Cigarrosa, Perdão em Varje, a Senhora, o São Bartolomeu e a Boboleira, para ver se tens ar, sem não me esquecer de nenhuma. São várias as localidades e por isso... São muitas rumarias. Eu vou-lhe dizer, desde maio, maio-junho até setembro, não há um fim de semana que não haja festa em Moçós. Há também uma aposta futura neste recinto. Sim, a Serda Pena é uma das maiores rumarias aqui de Vila Real, eu até lhe digo de Trás-os-Montes, e nós temos que criar infraestruturas, temos que criar condições, quem nos visita, essencialmente, aos empresários, à parte dos ventadores ambulantes que aqui veem, que normalmente não têm grandes condições. A parte elétrica, a parte da água, portanto, é aquele serviço básico que nós temos que criar aqui condições. E depois também o próprio recinto, apesar de ser um recinto natural, e nós não queremos estragar, de forma alguma, não queremos estragar a parte da beleza natural, mas também queremos fazer um ordenamento, e esse ordenamento tentar misturar, perdoe-me a expressão, tentar misturar aquilo que é natural, aquilo que é o próprio recinto, tem a ver também com a própria capela da Senhora da Pena, mas depois também criar condições para que quem nos visite, quem venha à festa, quem esteja a ver um concerto, quem esteja a ver o fogo de artifício, quem venha à feira quinzenalmente, porque a dinâmica da Senhora da Pena, a partir de maio até setembro, tem várias iniciativas. É um projeto para um futuro próximo, mas tem que ser um projeto também muito apoiado pelo município de Vila Real. Falávamos então da articulação com o município, o apoio por parte da Câmara é também muito importante na evolução da própria freguesia, naturalmente. É assim, costumo dizer que as juntas de freguesia não podem ser juntas de freguesia com uma autonomia direta, ou seja, nós temos autonomia, temos a nossa gestão, mas temos que ter aqui uma parceria grande com o município de Vila Real, neste caso com a Câmara de Vila Real, porque nós sozinhos não conseguimos. Estamos neste recinto que requer aqui um grande investimento, apesar do município também ano após ano nos vai ajudando, já ajudou agora quando adquirimos os terrenos para o alargamento, mas sozinhos nós não conseguimos. E se não houver esta harmonia, esta ligação, este bom relacionamento que deve haver e que há com o município, acabamos por não conseguir, porque a junta de freguesia para fazer uma obra desta embergadora não tem condições. A Moçózio Lamares dispõe também de um quadro patrimonial muito característico, com monumentos já classificados como de interesse público. O que é que as pessoas podem visitar aqui na freguesia, por exemplo? Nós temos pelo menos três monumentos classificados, temos a Ponte de Piscais, a Capela da Serra de Guadalupe em Ponte, temos também a Capela da Serra da Piedade em Moçóz, junto à Igreja Paroquial, depois temos o Recinto e a Capela da Senhora da Pena, temos o Miradouro de Santa Sofia também em Gaxe, temos a Capela da Igreja Paroquial de São João em Lamares, temos o Miradouro de Santa Bárbara em Sanhedo, que são também pontos de alguma atração, não só turística, mas também de lazer e de tempos livres. Agora aqui no Largo de São João em Lamares, e falávamos há pouco de percursos pedestres, aqui atrás nós temos uma pequena explicação daquilo que será a pequena rota de Terras de Maria Boa, um percurso já homogado. Sim, sim. Portanto, tudo aquilo que podemos ver, toda esta zona atravessa a freguesia de Justes, portanto, Santo Pedro Castelo e Justes, e a freguesia de Moçóz e Lamares. Tem uma parte que é característica, muita característica nossa, e é onde tem a chamada Morada, que é tipo, não é um monumento classificado, mas é uma zona que supostamente é da Idade do Ferro. Portanto, este percurso está homologado pela Federação de Montanhismo, é um percurso que tem sido potenciado por uma associação de Terras de Maria Boa, que está sediada a Ali Justes na freguesia vizinha. Portanto, um bom percurso para os aumentos da caminhada e do turismo de natureza. Sim, sim. E que acaba também por conhecer uma parte da nossa freguesia de Moçóz e Lamares. Muito bem. Falando agora a nível estrutural e numa perspectiva mais de requalificação, quais são as obras prioritárias, ou os projetos em termos de obras, que são prioritários para Moçóz e Lamares? Portanto, nós, em termos de obras emblemáticas, temos a parte da requalificação do recinto da Nossa Senhora da Pena, depois temos o alargamento também do cemitério de Moçóz e o cemitério de Sainha, portanto, estão praticamente lotados. Temos a requalificação dos caminhos rurais e caminhos ainda de acesso a algumas habitações que ainda não estão requalificados. E quando falamos na parte da requalificação dos caminhos rurais, também para dar a oportunidade que os pequenos agricultores, aquelas pessoas que vivem da agricultura subsistência, possam ter acessos melhores. Portanto, temos ainda que fazer a requalificação, acabaram a requalificação deste Largo de São João e também a requalificação do Largo de Santo António e também em Gax na Santa Sofia, que também dá ali um arranjo urbanístico. Muito bem, a continuidade do acesso ao saneamento, à fibra óptica, ainda que sendo uma freguesia em que a porcentagem de cobertura de saneamento e de fibra óptica já é elevada, mas os projetos futuros também passam por aí. Sim, nós estamos numa localidade, que é Lamares, que nem tem fibra óptica, nem tem saneamento. Temos-nos debatido com, tanto com o município de Vila Real, que tem a competência para fazer a parte do saneamento, estamos a falar da aldeia de Lagares, que não tem saneamento, a aldeia de Lamares não tem saneamento básico, a aldeia de Gax e a aldeia de Tujais. E, pena de amigo, são cinco aldeias que neste momento não têm saneamento básico. Têm a parte da restante freguesia, já está terminado. A parte da fibra óptica é também uma infraestrutura que nos preocupa, porque também, mais uma vez, estas aldeias que estão um pouco afastadas e que estão um pouco afastadas mais do centro da sede da freguesia, acabam por também não ter fibra óptica. E, embora a fibra óptica seja da responsabilidade de empresas privadas. Nós estamos a falar da Altice, estamos a falar da DST, são empresas que fazem a instalação. Embora que haja a promessa já muito afincada e já com alguma certeza, que brevemente esta aldeia de Lamares, Gax e Lagares terão cobertura de fibra óptica através de uma empresa da DST que fará a cobertura prioritária. Eu pedi que esta aldeia, estas três aldeias fossem prioritárias, porque não têm, neste momento, fibra óptica. Estamos a falar de que parte da freguesia, 85% da freguesia de Molsojo e Lamares já tem fibra óptica e já tem saneamento. Não temos a totalidade, a noja de facto é um pouco triste, é um bocado lamentável ainda não termos estes serviços ativos, estas infraestruturas básicas, porque são infraestruturas básicas. Estamos no século XXI e não tem saneamento. São condições necessárias, não é? Claro que não é um problema de há três anos, se calhar já é um problema de há 30 anos atrás e que se calhar nunca houve a visão de fazer o saneamento, nunca houve a visão de querer puxar para esta zona um pouco mais afastada da sede do Conselho, trazer outras infraestruturas que são necessárias para a fixação da população. Num futuro breve, os cidadãos terão também à disposição, na sede da junta de freguesia, um multibanco e também um veículo elétrico. Claro que, em termos de projetos, costumo dizer parar a morrer. Eu quero continuar a ter projetos para a nossa União de Freguesias, até porque a distância que existe de Lamares a Vila Real é imensa. Se de Mouçós a Vila Real é enorme, de Lamares ainda mais. Claro que os projetos que nós temos neste momento para Mouçós mais, um projeto de simplificação e acrescentar valor, é a criação de multibanco. Temos ainda também uma candidatura que já terminou e que fomos também beneficiados por ela, que é a aquisição de um veículo elétrico, que de certa forma vem colmatar a parte ecológica, portanto a questão ambiental, e depois por outro lado vem também criar a oportunidade de diariamente o veículo a circular para levar pessoas a consultas, levar os nossos cidadãos, vacinação, medicação, tudo aquilo que seja facilitar a vida aos cidadãos e por outro lado também dar a nossa pagada ecológica ou contribuir para a pagada ecológica da Freguesia de Mouçós através de um veículo elétrico. Claro que não se esgota no multibanco, não se esgota no veículo elétrico, não se esgota nos serviços todos que vimos. Claro que já tivemos a oportunidade de falar também na parte dos sapadores florestais, que foi uma equipa que nós fizemos a candidatura ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que adquirimos no ano passado esse veículo e temos uma equipa já a funcionar com cinco elementos que diariamente fazem a preservação, fazem a prevenção e acima de tudo podem atuar também em incêndios e prever e prevenir e ao mesmo tempo ajudar na grande saga que são os incêndios florestais. Esta equipa que também está presente diariamente no terreno para a preservação da floresta, dá também um contributo à Freguesia de São Tomé do Castelo e Justos. Sim, sim, exatamente. Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar é em harmonia com o município, como já referi, mas também com as freguesias limítimos, que isso acaba por criar também sinergias e sinergias positivas. Isto porque a Freguesia de São Tomé do Castelo é uma freguesia com bastante área florestal, com bastante área de limpeza e nós, com o protocolo que estabelecemos com eles, ganhamos dimensão florestal e ao mesmo tempo permitiu que tivéssemos uma equipa de sapodores florestais disponível 365 dias por ano nas duas freguesias. Para onde é que nós nos dirigimos agora? Estamos a descer para uma das maravilhas natural de Moçós-Lamar. Portanto, até agora falamos de monumentos, falamos de projetos, falamos daquilo que é a nossa vida no dia-a-dia, e Moçós também a lazer, Moçós também a natureza, estamos a dirigir para a praia fluvial do rio Corgo. Hélder, então quais são os planos para este local de estreia na beleza natural? É sim, os planos, é mesmo só um plano simples, que no verão de 2021, neste verão, possamos trazer turismo, podemos trazer pessoas para esta beleza natural que é a praia fluvial aqui do rio Corgo. E esta praia fluvial já se localiza aqui nos limites da freguesia? Exato. O rio Corgo vem à freguesia de Moçós-Lamar, à freguesia de Santana do Castelo e Justos, e também à freguesia vizinha de Adolfo e Vilarinho da Samardã. Como viram, o nosso primeiro objetivo foi criar condições para conseguir, de uma forma pedonal, para conseguir vir aqui à praia, para conseguir vir aqui às margens do rio Corgo. A partir de agora, vamos desenvolvendo outros projetos. O acesso será exclusivamente pedonal à partida? Sim, tem que ser, tem que ser. Para não estragar a beleza e também para não criar aqui dinâmica de veículos, o acesso tem que ser pedonal. Estamos a falar de cerca de 800, 900 metros de distância. Penso que não é assim tão significativo que uma família que possa vir de manhã e regressar ao fim da tarde, e esperamos nós, satisfeita com a beleza natural do rio Corgo, como pode ver, que nos envolve nesta paisagem lindíssima. Fico feliz, digo sempre isto aos meus colegas, e quando me perguntam digo sempre, apesar da pandemia de ter efeitos negativos, a mim, enquanto Presidente de Junta, fico feliz por ser Presidente de Junta nesta altura de pandemia. É desafiante, é desafiante do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, trabalhar em equipa também é desafiante. Mas viver e ser Presidente de Junta da Freguesia de Monsórcio e Lamares, nesta altura de pandemia, tornou-se ainda um desafio mais agradável, porque testa a equipa, testa a nossa função de Presidente de Junta, testa também a própria instituição Junta de Freguesia, até onde nós podemos ir. Isto acaba por ser um desafio. Portanto, não temos hora, não temos vida familiar, eu tenho quatro filhos e normalmente saio de casa às oito, oito e meia, sete, sete e meia, e entro em casa às oito e meia, nove horas. Hélder, agora que terminamos a nossa viagem pela Freguesia de Monsórcio e Lamares, onde haveria muito mais por descobrir, questiono se quer deixar uma mensagem aos habitantes. De facto, o que é bom, acaba sempre com esta beleza natural. Tivemos a oportunidade de visitar vários lugares, desde a sede da Junta, onde todos os serviços se desenrolam a partir daí, depois tivemos a oportunidade de visitar a Igreja Paroquial, o túmulo do Abado Monsós, a Senhora da Pena, fomos visitar Lamares, a Igreja Paroquial, visitamos agora a beleza natural que é o Rio Corvo. Uma mensagem para todos os habitantes, para todos os nossos conterrâneos, acima de tudo uma mensagem de esperança. Sei que foi um ano difícil, a Junta esteve sempre do vosso lado, como não poderia deixar de ser, como não poderia deixar para trás todos aqueles que necessitavam da nossa ajuda, todos aqueles que nos quiseram solicitar serviços, mas agora deixo uma mensagem de muita esperança. Sei que o nosso trabalho não está terminado, o nosso trabalho precisa de continuar com esta dinâmica que foi implementada pelo nosso Executivo, uma mensagem também de alguns novos projetos que eu fui desenrolando, e eu costumo dizer que o melhor ainda está para vir, e acima de tudo que sejamos capazes de suportar este ano 2021 como um ano difícil, mas acima de tudo como um ano de oportunidades, um ano de esperança. E termino também agradecendo a todos os nossos colaboradores que, durante a pandemia, nesta época difícil, estiveram sempre do lado da Junta de Freguesias, estiveram sempre também do lado da população a ajudar, acima de tudo poderem colaborar com a nossa população. E esta esperança que eu vos deixo é a mesma esperança que deixo a todos os vossos familiares, e para que consigamos suportar e terminar o ano 2021 com muita vontade de fazer mais e melhor pela nossa União de Freguesias de Moçóis e Lamares. Muito obrigada, Hélder. Termina assim esta nossa visita por uma freguesia cheia de vida, cultura, história e também muita beleza natural. Continuo a acompanhar a voz de Trás-os-Montes neste pulsar das freguesias.